Ou vai fazer que nem em outros países que até criminalizaram as plantas. Eu não sou uma guardiã da ayahuasca, eu faço questão de falar isso. Os guardiões, as guardiãs existem e estão morrendo e precisando de auxílio da gente, né, de ser confluente na luta. Agora, não é um lugar de fala pra mim, falar da ayahuasca neste lugar. Mas é um lugar de fala eu falar sobre o que os brancos e não indígenas fazem com ela nas grandes cidades. Porque aí a gente tá falando de práticas que são muitas vezes deturpadas, apropriadas e que precisam ter uma atenção. Então eu uso o meu lugar de privilégio e a minha fala, que eu sei que muita gente me escuta, mas se outras pessoas racializadas, por exemplo, falassem a mesma coisa, não teriam a mesma voz, não seriam escutadas como eles me escutam. Então eu decidi fazer esse levante. Foi natural, foi orgânico e, na verdade, foi trazendo as minhas experiências. Pra tudo isso, né, as coisas que eu via. E isso foi me alavancando nesse lugar. Chamo de porta-voz desse uso em contexto urbano. Então a gente entender as nossas incoerências, né, entender a complexidade desse universo, das medicinas tradicionais, dessa parceria floresta e cidade, que ainda não tá sem borda, não tá muito bem estabelecida, mas já tem diretrizes das conferências da ayahuasca. Então é um grande convite a fazer um mergulho, que eu vou te falar, é bem desconfortável, mas eu não vejo outra maneira. Se a gente não olhar pra tudo isso, uma hora a gente pode não ter mais nada disso. Porque o universo ayahuasqueiro, ele é muito complexo e a gente precisa realmente de uma situação de autorregulação. Se a gente não cuidar e continuar acontecendo os abusos, as coisas que acontecem dentro, principalmente do xamanismo, dentro das cidades, fora do contexto de aldeia, uma hora a gente vai ter uma intervenção externa. E a gente vai perder o nosso direito de fazer o uso dessa medicina. Também foi conquistado lá atrás. É novo se a gente for pensar em tudo isso. Conad, ele traz essa possibilidade de a gente fazer o uso ritualístico. Só que se a gente continuar promovendo ambientes inseguros, vai vir uma intervenção de fora, vai botar uma lei, ou vai fazer que nem outros países que até criminalizaram as plantas. Então se a gente não quer isso, a gente precisa zelar. E muitas pessoas que se dizem muito zeladoras e guardiãs, não estão fazendo. Não escutam os próprios indígenas. Não quer me escutar, tudo bem. Eu falo, mas você pode escutar aqui o irmão indígena? Nem essa pessoa. E querem reivindicar ancestralidades, que não as pertence. Ah, porque a minha bisavó foi indígena. E daí? Não é sobre isso. O que você sabe sobre ser indígena se sua avó foi indígena? Nada. As pessoas precisam entender que esse autocuidado com o universo ayahuasqueiro é uma questão de sobrevivência das nossas práticas espirituais, das nossas práticas religiosas. E se a gente não cuidar, a gente um dia pode perder esse direito. Eu vejo esse momento chegando, se as coisas continuarem expandidas da forma que elas estão. E aí Abertura